Olá, bem-vindo ao canal. Olha, olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal. Faz-me um favor, partilha este vídeo e assista até ao fim. Eu ficarei muito grato. Obrigado. Vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top. Divirtam-se e fiquem com o vídeo. Ui! Bem, bem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueçam de partilhar com os vossos vizinhos de toda a cidade, do país, do mundo inteiro, tem que saber. E tem que dar like ou deslike, não é? Mas daí um ou outro, é bom sinal, é sinal que vieram cá ver. Isto é bom, isto é bom. Bom, era só para mandar um beijinho e um abraço a vocês. Vamos aqui ao nosso sensível Soccer. Carreira aqui do FireNork, esta equipa é uma dor de cabeça que eu vou vos dizer uma coisa. Esta equipa é uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça daquelas. Ahm... Marte para frente. Eu sei que o aceler está bom. Esta já está bom. Esta já está bom. Que bom. Não dá para perder. Não dá para perder. Não dá para perder. Aí está. ... Ora aí está. Aí vamos nós. Nós. Aí está Marte. Dois minutos de jogo 1-0 É assim mesmo Ah pois é Bebe Ah pois é Não se brinca comigo Como é que é essa merda É Não quer com isto ou o que Acabou 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 Outro alusinado Oxa Minha mãe Outro Has to be a yellow there Perhaps they need a fresh pair of legs on now What Ora Vamos que vamos Ora vamos lá Que vamos Está Agora já apanhou a bola Tantas Anda caia na caia na caia Vai fazer o que Vai fazer o que Ah Pai isto não está fácil Estes jogos não são nada fáceis Estes jogos não são nada fáceis Estes caras são caceteiros com uma caneca Pois é Pois é Piscar Vai piscar Vai piscar Piscar Três horas Isso Apanha a bola Pá Pá Assim não Pá Boa Vai 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 Ai 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 Que era bem feito 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 Os gays é só Puta pé para a frente Cheiros de medo 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 Deles Ah pois é Mas não estão de um tempo Ah Como é que gays de chafo É Isso Era Putra Era bem pensado Era mais 3 0 Não está mal Não está mal Não está mal 3 0 Está bem bom A minha equipa é só lesionados, irmão. Só, não é uma coisa fantástica. Não sei o que é que eles não fazem, que estão sempre lesionados. Qualquer dia não tem equipa para jogar. Pode ser o momento. Eu estou jogando a renda e inventa para caraças. Estou jogando a renda e inventa para diabo. Estou bem pensado. Estou bem pensado, mas... Boa mão! Boa mão! Boa mão! E sabe como é que a segurou? E sabe como é que a segurou? É minha. Liga o like aí pessoal! Liga o like! Será que a gente consegue atingir os 30 likes neste vídeo? Hum? Acha que vocês conseguem numa semana atingir 30 likes? Hum? Não tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Mas... Surpreendam-me. Isso! Sai daí! Isso! À frente! Vai! Vai! Ai! Belo jogo de Marti! A fazer o seu at-trick! 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 Um at-trick para o Marti! Parabéns Marti! Um at-trick! Todos os dias faz um at-trick! Não é? Esta equipa... Epa! Sai daí que a bola! My man! Ah! Ah! Isto era o outro! Mas está lesionado! Mas já me tinha esquecido! Já me tinha esquecido! Já me tinha esquecido! Está lesionado! Isso! Para a frente! Será? Será? Ah! 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 Curtou! 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 Não era para aí! Era para a frente! Durinha! Bem! 4 a 0! Já está um bom resultado! Já não posso queixar! Já não... Ai! Que isto era um gandagulo! Isto era um gandagulo! Mas não foi! Paciência! Paciência! Aí está! 4 a 0! Ganhou! 4 a 0! Ganhou! Fayanara! Vamos ver! PSB ganhou 4 a 1! Continua na frente! Para um ponto! Está aqui! Isto está! Jornada número 11! Estamos com 27 pontos! PSB com 28! Muito bem! Muito bem! Vamos aqui gravar! Save! 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 Espero que tenham gostado! Na nossa vitória! Sobre os Go High Head Eagles! 4 mil! Is a good result! Bem! Já sabem! Beijinhos e abraços! Fiquem bem! Fui! Tchau! 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 Tchau!